Pra você, empreendedor nato que está cheio de ideias e não sabe por onde começar, veja aqui o nosso último vídeo que nós lançamos na semana passada falando sobre como trazer de uma forma real, de uma forma palpável, concreta, eficiente, todas essas ideias que estão na tua mente, tá? Então, desde semana passada, a gente tá trazendo, começando esse processo de concretizar os teus sonhos, tá bom? Então, ó, clica lá e ao final desse vídeo, vê esse vídeo lá, tá bom? Então, vamos lá. Depois de você ter feito o teu mural dos sonhos, ai, Mabel, olha, já veio, já caíram algumas fichas, já deu pra colocar alguma coisa por ordem de prioridade, já deu pra eu viabilizar alguns sonhos que antes eu não... Mas, Mabel, olha, ainda não tive resultado nenhum. Continua, continua mentalizando porque tem sonhos que são complexos ainda na tua mente, né? Então, ele precisa, sim, de um tempinho a mais. Mas, vamos lá ao segundo passo. Bom, eu quero que você faça o seguinte, que você pegue papel e caneta agora, tá? E você escreva o seguinte, vamos lá. Descreva uma frase, como é que está a situação da sua vida em uma frase só, certo? Como é que está a situação da tua vida em vários segmentos. Agora, eu vou dizer um a um. Primeiro, como é que está a sua saúde? Descreva a sua saúde em uma frase. Segundo, trabalho e carreira profissional, em uma frase. Terceiro, realização financeira. Quarto, vida familiar. Escreva aí, tá? Quinto, participação na comunidade. O quanto você tem servido as pessoas? Ou você está vivendo só no seu mundinho? Próximo, relacionamento com os amigos. Como é que está o seu relacionamento com os amigos? Ou faz tempo que não vejo, ou sou uma pessoa que não necessito de amigos? Que eu só tenho amigos profissionais. Como é que está? Resumo, é cada um de acordo com a sua necessidade, ok? Próximo, vida espiritual. Como é que está a tua vida espiritual? Escreve aí em uma frase, tá? Nada de textos longos, em uma frase. Próximo, atividades empreendedoras. Como é que você está investindo em atividades empreendedoras? Escreve aí em uma frase, tá? Eu vou deixar aqui no box de informações, aqui embaixo, todos esses termos que você vai colocar uma frase na frente dessa, em cada pilar da tua vida, tá bom? Depois de escrever, lá embaixo, escreve quais são as fichas que caíram. O que é fichas que caem, Mabel? O que foi que eu me dei em conta? O que foi de diferente que eu percebi aqui e que eu não tinha percebido antes? Depois disso, toma pelo menos uma decisão. Pra uma decisão que você vai fazer daqui a uma semana pra dizer, olha, Mabel, alguma coisa mudou nessa área da minha vida, porque eu tomei essa decisão, tá ok? Então, gente, por hoje é essa dica. Aguarda os próximos vídeos. E agora, se você tem amigos, familiares, vizinhos, seja lá o que for, né? Compartilha esse vídeo agora com essa pessoa que está precisando seguir essa sequência, né? Acompanhar essa sequência de vídeos, tá bom, gente? Um abraço e um brinde ao teu sucesso. Outra coisa, eu quero que você deixe aqui nos comentários como é que estão as tuas atividades empreendedoras, tá? E quais são as suas dúvidas, suas principais dúvidas, enfim, tá bom? Então, gente, um abraço e até a próxima semana. Um abraço e até a próxima semana.